Música Salve galera, tô com o Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim trazer aqui para vocês esta invasão aqui que eu já peguei ela Deixa eu ver se eu tô com um vídeo aqui Ah, mano, quase mais de um ano atrás, tá? Beleza? Que é um modelo de moto rara aqui que nem tem mais na loja, tá galera? No tempo que eu gravei este vídeo aí, tinha esse modelo de fogo para comprar na loja Eles retiraram, tá? Retiraram Aí o modelo de fogo da loja, tá? E ela veio aqui nessa invasão, tá galera? Vou mostrar aí para vocês aí, vamos lá, certo? E olha aí, só que é o seguinte, tá mano? Esta base aqui ela vai gastar bastante, são dois, eu trouxe três C4s, tá mano? São dois C4s aí, tá? Deixa eu... tá, não ia guardar o outro lá Agora que eu vi que essa parte, lembrei que essa parte aqui ela é aberta, beleza? Então são dois C4s, galera, a gente vai estourar aqui, beleza? Estourar essa daqui Eu não coloquei modificação no facão, olha que coisa, cara Se fosse o facão sem modificação Mas tem um monte de espinho aqui, a gente pode estar deixando os zumbis morrer por causa dos espinhos Ou deixar o cachorro matar, tá? Beleza? E aqui a gente vai estourar outros C4s, tá galera? Beleza? Então são dois C4s aí em invasão, tá? E a gente vai abrir os baús aqui Deixa eu só fazer a eliminação dos zumbis Eu acho que eles já vão morrer aqui, ó, tá? Tem uns vindo ali, beleza? Vamos quebrar aí os baús logo, tá? Vai ser essa fileira de baú aqui que a gente vai quebrar, tá galera? Ó, esse daqui até lá na parte de baixo, tá? Vamos quebrar logo eles tudo Os zumbis pequenininhos mesmo, acho que eles vão morrer é tudo, tá? Beleza? Vai vir só esses maiores aí, ó Quebrar esses baús aqui tudo Beleza? E olha aí, pronto Perfeito, tá? Agora deixa eu fazer a eliminação dos zumbis aqui Que a gente vê aí os itens dos baús, tá? Beleza, galera Então aí já pegamos os itens, tá? É... Esse baú aqui, beleza? Olha aí, certo? Temos este baú aqui também, tá? Com itens aí, beleza? Este outro baú aqui Dois filtros, tá, galera? Olha a premiação aqui deste baú Muito bom Vim bauxita também Aqui vai ter seis galões de gasolina E a moto, ela vai tá aqui, galera Olha essa daqui, ó Textura fogo, tá? Beleza? Vamos tá utilizando ela aqui, ó Beleza? Textura fogo Tinta branca Tinta vermelha Tá? Então tem muitas outras coisas Essas motos aqui Eu acho que eu tenho tudo Como eu tô na conta do zero Tá? Ó, tem até a moto aqui Textura caveiras Que dropa no cego, tá, galera? Beleza? Porém, a gente conseguiu aqui, tá? Vamos quebrar um pouco mais de baux aqui Tá? Pra ver Esses são os baux principais aí da base, tá? Beleza? Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa aqui Aproveitar o rolê, tá, galera? Porém, esses aí já são os baux principais Esses outros aqui que eu tô abrindo É... Não é necessário não, tá? Eu nem abri esses baux aqui No vídeo anterior, beleza? Ó, 93, tá? Nem tem nada de interessante também Eu vou colar pasta aqui, tá, galera? Beleza? É que eu não vou gastar esses dois e quatro Aqui não, tá? Deixa eu fechar o jogo aqui Beleza, galera? Mostrando aqui a... O vídeo pra vocês aqui Esse foi o vídeo que eu falei Que eu gravei há dois anos atrás Essas são as tintas aí Que vão ser necessárias Pra você poder tá pintando ela Tá vendo? Deixa eu colocá-la aqui, ó Tá vendo? Essas são as tintas necessárias aí Se caso você pegar essa moto aí de fogo Tá? Pra você poder tá conseguindo ela Deixa eu ver se nesse vídeo aqui Eu mostro na loja, galera Onde que ela aparece? Eu acho que aqui nesse vídeo É que eu devo mostrar, né? Não, não aparece Porque ela já não tinha pra mim na loja, né? Deixa eu ver Eu não mostrei não, tá? Também nem existe mais na loja, né, galera? Beleza? Então tamo junto aí Eu espero que você tenha curtido aí Tá, galera? Deixa o likezão pra fortalecer aí, tá? Se é a primeira vez que você pega essa moto aí Deixe nos comentários, beleza? Tamo junto Um grande abraço E fui! E aí